Música Bíblia na mão, no coração e pé na missão Chegou o dia da pátria Pátria é a nossa casa Pátria é a nossa mãe Pátria é o nosso lar Vamos agradecer o Criador De nossas belezas naturais Neste Brasil E louvar o Espírito Santo Pelas grandes qualidades Sabedoria, a religião E as culturas do nosso Brasil Neste ano eleitoral Amar a pátria Significa votar Participar das eleições Reconhecer o poder do voto Vou repetir a política A política é uma alta forma de caridade Pois a missão da política É cuidar Zelar E promover O bem comum A política É um trabalho Para todos Política Não a partidária Mas a verdadeira política Com P maiúsculo Não é pão na mesa Não é escola Hospital Moradia Para todos E todos somos irmãos Não vá atrás Não brigue por causa de voto Somos todos irmãos Juntos pela vida Juntos pela dignidade humana Juntos pela democracia Pelos valores Juntos Respeitemos as diferenças de pensamento E sejamos profetas do amor Com o poder do voto Profetas da palavra Profetas da verdade Profetas da liberdade Sempre conservando nossa alegria Nossos valores Nossa Amazônia Longe, longe da nossa pátria A corrupção Vamos expulsar esse demônio Da corrupção Vamos expulsar o demônio Do ódio Nós somos da fraternidade O outro é meu irmão O outro é amado por Deus O outro é Foi salvo pelo sangue de Jesus Vamos respeitar as diferenças Longe de nós Exorcismo contra a mentira Que tem um pai O pai da mentira É o demônio Cresçamos na amizade Cresçamos na convivência Cresçamos na fraternidade Cresçamos na comunhão Temos tantas razões Para conviver Com os diferentes Com os pensamentos diferentes Sem humilhar Sem combater Sem matar o outro Ódio e mentira Longe de nós Verdade e amor É nossa alegria E que nossa pátria Possa continuar Dando esse testemunho Do amor à verdade Do amor à alegria Dessa convivência da gente Com os brancos Com os brancos Com os indígenas Por causa disso Por favor Não brilhe Não perca a dignidade E o respeito Por causa dos partidos Como é bom a gente É se confrontar com o diferente Não é assim um time de futebol Não são inimigos Mas são diferentes Cada um lutando Por seu time Sem eliminar Sem matar Sem mentir Sem odiar Pelo contrário Pelo contrário Vivendo a grande alegria De estarmos todos Nesse grande campo Da solidariedade Do voto Não anule seu voto Que custou tão caro O voto dos jovens O voto das mulheres Como demorou A gente chegar A esse ponto Agora temos Essas boas armas Na mão Do voto Vamos usá-las Para o bem de todos O bem comum E fique com Deus Tchau